Não mentindo, não mentindo Eu se quebra as adãs É um neguinho Dos dojeitos, o jeito que elas gostam É um barco na batida, neguinho Ela quer se envolver com os criminosos De peça na cintura, bigode, cabelo loiro Moreno tatuado, freio de viatura Só cu devagarinho, checado a vagabundo Com a peça na cintura e o cabelinho loiro É hoje que eu vou dar Então meti, então meti em mim Só cu devagarinho, só cu devagarinho Então meti, então meti, então meti em mim Só cu devagarinho, só cu devagarinho Então meti, então meti em mim Só cu devagarinho, só cu devagarinho Com a peça na cintura e o cabelinho lorinho É hoje que eu vou dar pra esse o novinho Sentarip, sentaripi, porra Sarripi, porra Kikaripi, porra Eu não ia dar essa porra Não mentindo, não mentindo Eu se quebra as adãs É o beguinho dos dos reis, o gênio que elas gostam É bacana, batida, negue Ela quer se envolver com os criminosos De peça na cintura, bigode, cabelo lorinho Moreno tatuado, freio de viatura Só curto e vagaremente, é cada vagabundo Com a peça na cintura e o cabelinho lorinho É hoje que eu vou dar pra esse o novinho Sentaripi, sentaripi, porra Então meti, não meti em mim, só com a tudor na minha chata Só cabe devagar Então meti, não meti em mim, só com a tudor na minha chata Só cabe devagar Com a peça na cintura e o cabelinho lorinho É hoje que eu vou dar pra esse o novinho Sentaripi, sentaripi, porra Sarripi, porra Kikaripi, porra Então meti, não meti em mim, só com a tudor na minha chata Só cabe devagar Barca na batida, ai que delícia